Estamos na praia, no Guarujá, fazer um mergulho totalmente diferente, no Aquamundo, o aquário do Guarujá. Rosana, como é que é essa operação de mergulho aqui no aquário? Aqui a gente tem um tanque de 800 mil litros de água salgada, onde a gente tem várias espécies de animais marinhos, entre eles subarões, raias, tartarugas e vários peixes. E o visitante que tiver interesse tem a oportunidade de mergulhar dentro desse tanque, junto com um mergulhador profissional e conhecer essas maravilhas do fundo do mar. E até hoje nunca nenhum tubarão comeu um visitante? Não, não, não. Só dê um beijinho assim de leve. Mas vocês mergulham depois que os tubarões almoçam, né? É, primeiro a gente alimenta, aí vocês entram como sobremesa. O que mais tem no aquário de interessante? Então, a gente tem vários animais aquáticos ou semi-aquáticos. Então, temos jacarés, tartarugas, caga de água doce, a gente tem cobra e várias espécies de peixes. Então, o pessoal vem para a praia, para o Guarujá, e só fica ou na beira da praia ou um pouquinho na água, não vê nada, né? Aqui, então, não tem a chance de conhecer os animais marinhos. Isso, e mesmo na beira da água, a gente não conhece a fauna que existe debaixo da areia, né? Que vive enterrada na areia. E aqui, no aquário, a gente tem a oportunidade de mostrar isso para as pessoas. Bom, então de cara, Rosana, quando você entra aqui, o que você vê? Então, a gente tem a representação do ambiente da Serra do Mar até a nossa praia. Então, a gente chama de ecossistemas vitorâneos. Então, a gente passa pelo rio de montanha, no rio de planície, o manguezal e ao longo a praia arenosa e o costão rochoso. Ah, então a gente entende como é que funciona todo esse sistema. Isso, e em frente a essa representação, a gente tem um painel que explica como isso ocorre. Para imaginar, para as pessoas entenderem que um ambiente, ele não é estanque, ele acaba aqui e começa o outro. É uma coisa interlegada, da mesma maneira que os animais. Alguns que estão no rio de montanha ou no rio de planície podem, de vez em quando, aparecer no manguezal. E a gente explica essa transição. É que ele começa, então, com a água da chuva lá em cima, na nascente, na cachoeira. Lá na nascente, a cachoeira, características de água de rio de montanha, que é diferente do de planície, muito diferente do manguezal, que é quando ele encontra a água do mar. Bacana. Vamos lá, então. E aqui a gente já está numa área de Recifes. Isso, então. A gente saiu do mangue, passa pela praia arenosa, costão rochoso e terminamos no Recife de Coral, que é para a gente ver a transição desses ambientes. Que bicho que é esse aqui? Então, aqui, no Sudeste, a gente chama de miliquita, mas parece que em outros lugares existem outros nomes, né? Aqui é miliquita. Não é uma cobra, né? Não, não. É um peixe mesmo. É parente da moreia. Muito bonita. Bonitinha. E o interessante dela, que dá para a gente ver depois, elas se enterram, mas elas se enterram de ré. Então, pela cauda e fica com a cabeça para frente, para cima só, né? Que legal. Então, aqui a gente está no laboratório, onde os tubarões, eles colocam os ovos no tanque, a gente traz os ovos para cá. Quando eles reclodem, a gente deixa aqui como uma espécie de maternidade. E aí, precisa alimentar um por um na boca. Olha lá. E essa espécie de tubarão não é nossa, só tem no Pacífico, é o tubarão bambu. E ele é um animal bem bentônico, ou seja, ele está sempre associado ao fundo. E ele usa a nadadeira peitoral como para caminhar, olha lá. Então, ele se apoia na peitoral, como se fosse uma patinha. Olha lá, acho que dá para ver. E essa é a posição deles até a fase adulta. É que quando eles são jovens, eles são todos listadinhos e todo mundo quer um desse, né? É uma gracinha, olha lá. Se você fizer um aquário, depois ele cresce, né? Ele cresce como qualquer animal. Bonito, pequenininho, mas depois cresce. E aí, ele perde as listas e ele fica cinza. Ele vai ficar muito semelhante com o tubarão lixa que a gente tem no outro recinto lá do oceano. Bom, e esse bente aqui, o que a gente encontra aqui? Então, aqui a gente tem um grande tanque, né? O tanque da Amazônia. Onde a gente representa alguns animais que o pescador, que pesca, né? Conhece lá da Amazônia. Então, a gente tem pacu, pirarucu, tambaqui, matrinchã e alguns bagres que estão lá no fundo. A maioria desses peixes do tambaqui, do tambacu, que a gente tem até essa mistura, e dos pirarucus, estão aqui conosco há 12 anos, né? Então, quando eu falei lá no começo, né? Que são velhinhos, são, olha lá, um chegando aqui no vidro. Então, esse animal tem 12 anos aqui conosco. Tinha a tua salinha, então, de trabalho e tinha o tanque deles? Tinha o tanque deles, né? E esse é um dos recintos em que o mergulhador entra para alimentar, que vocês vão ver nas imagens, né? E é muito legal, porque eles têm o mergulhador, quando entra, ele tenta representar a maneira que o animal come na natureza. Então, tem alguns animais que só comem quando a fruta cai na água. Então, o mergulhador joga para cima, quando a fruta cai, eles vão se alimentar. Outros só vão alimentar quando o alimento estiver no chão. Então, depois que o mergulhador sai, esses animais vão se alimentar do que resta no fundo. Neste recinto, nós também temos o tabacu, que é um peixe híbrido gerado da reprodução do tabaqui com o pacu. Por isso, ele possui características de ambas as espécies. Após a alimentação dos peixes menores, o nosso tratador pegará um outro pote para alimentar os pirarucus. O pirarucu é um peixe que possui características primitivas, tais como cabeça e corpo alongados. E ele precisa subir de 20 em 20 minutos para dar uma bolcanhada no ar atmosférico. Geralmente, é nessa hora que ele é pescado. E uma coisa que é importante falar é que a grande maioria das raias, o espinho não é venenoso. Então, o que acontece é que o muco que tem no peixe e no espinho entra dentro da pele da gente e dentro, e junto com isso, entram bactérias. Então, na realidade, o que causa é uma infecção secundária. Só que a dor é muito doída, para a gente ter uma ideia. É uma dor doída, porque o espinho tem umas serrinhas voltadas para frente. Então, quando ele entra, ele entra fácil, né? Mas ele não sai, é igual uma flecha, né? Você tem que tirar, então você rasga toda a carne. Então, não tem como tirar. O espinho entrou, você leva a raia junto com o seu pé e tira cirurgicamente. Então, muito cuidado para quando andar pelos rios, então, antes pisar. A água é turva, né? Que você não vai enxergar, né? Mas elas não vão te atacar jamais. Rocena, agora a gente entrou no ambiente marinho, né? Isso. Então, agora a gente vai representar alguns ambientes do ecossistema marinho. Alguns tanques a gente está enfocando o animal e outros tanques a gente está enfocando o ambiente. Muito bacana. Acho que para quem não mergulha, ou para quem tem algum receio de mergulhar com tubarões, essa é a coisa mais próxima que você pode ter. Você está bem pertinho deles. Quase dá para tocar-los aqui, em volta. Olha aqui que bacana. Do meu lado, tem dois aqui. Contra o vidro. Com toda a segurança, você pode mergulhar no seco e observar os bichos bem de perto. É muito bacana. Rocena, o que a gente tem aqui? Cadê o Nemo? Então, cadê o Nemo? Isso é fácil de achar. A gente tem vários Nemos, né? E uma coisa interessante é que existem casais aqui, né? E eles estão colocando os ovos. Então, essa pedra aqui, não sei se dá para ver. É, está vendo? A fêmea, ela vai limpar essa pedra embaixo da Nemo e vai colocar os seus ovinhos. Há 15 dias atrás, essa pedra aqui estava com os seus ovinhos, né? E é muito interessante, porque a mãe coloca os ovos e ela fica abanando assim para oxigenar constantemente. E ela limpa diariamente esses ovos para que nada encruste ou que impeça essa troca de água nos ovos, né? É muito interessante. Então, por exemplo, aqui embaixo a gente tem um peixe pedra, né? Um escorpiena. Esse é o brasileiro. Que ele fica muito mimético com o ambiente, né? Então, para quem assistiu Lagoa Azul, né? É esse peixe que... É entregar a idade agora, Lagoa Azul. É, né? Não, não, mas tem a versão nova. Tem a versão nova, tem a versão nova. E ela pisa justamente nesse peixe, né? E os espinhos da primeira dorsal e da nadadeira peitoral têm veneno, né? E como ele tem um órgão para inocular o veneno, eu chamo esse animal de peçonhento. Da mesma maneira que o peixe leão, que não faz parte da nossa fauna, o espinho da nadadeira dorsal e peitoral também. Olha lá como é bonito isso. Tem a glândula de veneno na base, então se espeta, ele introduz veneno. Agora, um animal venenoso é aquele animal que se você come, por exemplo, ou se ele espirra como um sapo que tem a glândula de veneno, você aperta, aquele veneno escorre, é um animal venenoso. O baiacu, se você come o baiacu e infelizmente aquela vesícula arrebenta, você morre por envenenamento. Mas se você pega o baiacu e ele tem espinho e você espeta o espinho, esse espinho não tem veneno. Então ele não é peçonhento. O espinho pode ser um traumatogênico. Então a dica é não comer o baiacu e não pisar em peixe de pedra. Não pisar em peixe de pedra. Se for comer o baiacu, faça tudo o que quiser antes. Mentira, é só saber fazer bem feitinho, pode comer o baiacu sim. Rosana, o que é essa caverna aqui? Então, essa caverna a gente está representando uma parte do Costão Rochoso em que em alguns locais, quando a maré baixa, formam poças de maré. Dificilmente a gente vai ver uma poça de maré, raias ou tubarões. Mas aqui a gente quer mostrar e tentar chegar a população para um animal, para o ambiente que esse animal vive. Então é para mostrar, ele não faz mal, desde que você não invada o ambiente dele. Então a gente chama de tanque de toque, porque se a pessoa quiser, ela pode tocar. Então a gente tem uma pia, a pessoa lava a mão e pode tocar o animal. Já explicando sobre o ferrão que ela tem, sobre o comportamento, o que pode ou não fazer. E essa água caindo, é o que a gente vai simular a maré. Olha, agora é a maré alta. Então vai cair mais água, esse nível vai subir. E aí simulou a maré alta. Daqui a pouco essa água desce para simular a maré baixa. E do lado oposto, o que a gente vai ver, seriam os animais mais comuns num Costão Rochoso mesmo. Isso é muito bacana entre as crianças, né? A aceitação delas de tocar nos bichos, que elas às vezes nunca viram. Isso, alguns têm medo. A gente tem uma lagosta ali, eu acho que está ali, né? E a gente usa muito isso num programa que a gente tem para deficientes visuais. Então eles tocam na rocha e tentam tocar nos animais. Aqueles que têm coragem, entre aspas, tocam nos animais e sentem a textura. E depois, saindo daqui para esse programa de deficientes visuais, a gente vai para o auditório. Então a gente mostra animais taxidermizados ou animais vivos, a cartilha em braile. E vários animais com texturas diferentes, para eles terem noção. Então, por exemplo, a gente tem a muda de uma píton. Daquela píton amarela que a gente viu. Então, na época, ela tinha 3 metros e pouco. Então a gente estende essa muda, né? Essa muda de pele na mesa. E a pessoa vai tateando para ter noção do tamanho que é esse animal. E por aí vai. A gente já teve 5 ou 6 visitas, né? De deficientes visuais. E foi muito legal. E como é que é a vencida de escola? Você recebe muitas escolas aqui durante o ano? Isso, é só agendar. Liga para o aquário, faz o agendamento. É o número de alunos, a idade e que série que está. E aí a gente vê se faz a monitoria normal ou se a escola quer algum enfoque específico, né? Às vezes a escola vem antes, né? A coordenação vem antes e faz um questionário. Então a gente meio que ajuda as crianças a preencher no questionário. Então as informações vão ser baseadas no questionário. Ou faz aquela monitoria normal em que a escola não tem um objetivo específico e o conteúdo é o mais geral possível. Ana, como é que chama o logo? Então, ele tem alguns apelidos aqui no aquário. Ou a gente chama ele de lobinho ou de negão, assim. Tem alguns apelidos carinhosos. Ele é bem exibido, né? Ele gosta de se mostrar. É, ele é bem assim... Ele está bem acostumado com o público, então ele fica brincando, assim. Quando o atuador sobe, ele é bem carinhoso. Ele gosta de dar beijinho. Há quanto tempo ele está aqui no aquário? Ele está há mais ou menos 11 anos. Ele chegou aqui em 2001. E ele tem uma história bem especial, assim. Um casal de pescador encontrou ele na praia do Guaiúba. E ele estava preso na rede de pesca. Ele estava com um ferimento que expunha a calota crâniana dele. Aí o casal encontrou, trouxe aqui para o aquário. A gente fez a reabilitação. Demorou dois anos. Sendo que um ano ele ficou totalmente isolado. Só ele e a tratadora. E, assim, hoje ele é totalmente recuperado, totalmente saudável. Ele pesa mais ou menos 130 quilos. Ele come de 8 a 10 quilos de peixe por dia. Que tipo de peixe que ele gosta de comer? Ele come ou sardinha ou uma jubinha. Tem gente que vem para cá só para ver o lobo. Que bacana! Júlia, a gente tem aqui, então, uma série de pinguins e um pássaro ali. Que pássaro que é aquele? Então, é uma gaivota, né? Que ela foi resgatada, trazida aqui pela polícia ambiental. E a asa dela estava presa em rede de pesca. E o que aconteceu? Acabou quebrando a asinha dela. A gente teve que amputar a asa. E com isso ela não vai poder mais voltar para a natureza. Então, sendo assim, ela conseguiu se adaptar junto com os pinguins, né? Come a mesma coisa que eles. Pode ser encontrada no mesmo habitat. Então, ela conseguiu se adaptar muito bem o recinto. Mas tem no ninho, então, aqui dos pinguins? É, é uma nova espécie, praticamente. Antes do mergulho, os animais são alimentados pelos tratadores do aquário. Eles entram nos tanques pela parte de cima, que aliás, é muito quente e úmida. Só acha dos bichos que ficam na água fresca. Eles recebem o cuidado todos os dias, em horários específicos, que podem ser acompanhados pelos visitantes. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti Com os visitantes que quiserem fazer algo totalmente diferente em suas vidas, tem a oportunidade de entrar no tanque oceânico do Aquamundo. Esse é o tanque das fortes emoções. Tem 800 mil litros de água salgada e com vários tubarões bem grandinhos. Há raias, além de vários outros peixes, como a caranha, que é considerada um peixe agressivo. Legenda por Sônia Ruberti É inexplicável a sensação de abraçar um tubarão vivo. Apesar de já ter nadado entre eles e tocado em alguns em outras partes do Brasil e do mundo, abraçar um com os dois braços e ter a nadadeira enrolada em minhas pernas, nunca achei que eu terei essa oportunidade de experimentar de maneira tão fácil e alcance de todos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti A raia borboleta fica misturada com o fundo e quase não conseguimos vê-la. Legenda por Sônia Ruberti Essa experiência fantástica e única está disponível do lado de São Paulo, bastando descer a serra. Nem é preciso saber mergulhar ou mesmo nadar para entrar no tanque. Apenas tem que ser uma pessoa calma e não ter medo de tubarões e arraias. Mesmo mergulhadores com muita experiência não podem dizer que abraçaram o tubarão. Como um novato que mergulou no aquamundo, pode. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Jason, fantástico. Imagina poder abraçar um tubarão aqui no aquário. Incrível. Sempre acontece isso? É, eu costumo deixar dar essa oportunidade para todo mundo que mergulha. Independente da formação, da experiência, eu costumo proporcionar a mesma coisa para todos. Mas não tente fazer isso em casa, não tente fazer isso na natureza. É, não tente fazer isso fora daqui. Esses animais estão condicionados, eles conhecem o trabalho, eles já aguardam, eles já esperam ansiosos por isso. Estão lá fora, de jeito nenhum. Diz uma coisa, quem mais faz com você esse passeio? São pessoas que já são mergulhadores ou pessoas que querem aprender a experimentar o mergulho? Não, são iniciantes. Por incrível que pareça, por mais atrativo que seja mergulhar com esses animais e poder interagir com eles, a grande maioria das pessoas são iniciantes, sem experiência nenhuma. Será que rola um preconceito? Será que é tipo, a pessoa pensa, pô, deve ser que nem pescar num barril, não tem graça. Será que rola isso? Rola, porque aqui eu não posso proporcionar o que um mergulhador credenciado tem lá fora. É uma água com muitas cores, uma grande quantidade de animais, muito maior do que a gente tem aqui. Então tem muitos credenciados, muitos mergulhadores que são um pouco preconceituosos. Mas a partir do momento que fazem, aí já muda totalmente esse ponto de vista. Eu já me converti, eu quero voltar pra cá o quanto antes. Maravilhoso, passar um tubarão, as raias passando por cima de você e te beijando, que se você não tem todo dia lá fora, né? Não, não tem e nem pode, né? Dependendo do lugar que você vai mergulhar, existem leis do local que não deixa você tocar em nada, você não pode tocar nem na rocha, quanto mais num bicho. É, mais estressar os bichinhos. E como é que funciona aqui? Quem quiser então mergulhar com vocês, ele te manda um e-mail, te telefona? Então, existe o telefone do aquário, né? Que é o 3398-3000. Os horários aqui são limitados, a gente só tem agora na temporada até o final do carnaval um mergulho só por dia, na verdade dois horários por dia e depois do carnaval só um horário por dia. Ah, peixe terapia. Muito obrigado. Peixe terapia, perfeito. Eu que agradeço. Obrigado.